Estava pensando em como posso reduzir minhas horas de sono e como posso melhorar a qualidade do meu sono. Veja, o sono não é um requisito na vida de uma pessoa. O que o corpo requer é descanso. O sono é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar em Tamil Nadu, que se alguém disser que ele está descansando, isso significa que ele está dormindo, não necessariamente. Você pode se sentar e descansar, não é? Sim. Você também pode ficar de pé e descansar. Você está correndo. Se você parar, não se sente como se estivesse descansando? Você está de pé. Se você se sentar, não se sente como se estivesse descansando? Existem muitas formas de descanso. O mais importante é que descanso significa que você está mudando a equação de energia, em que o consumo é reduzido e a produção continua no mesmo ritmo. Então, após um certo período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido? Essencialmente, você está gerenciando a equação de energia. Se você estiver em atividade intensa, o consumo será maior. Tudo o que você produzir não vai ser suficiente. Depois de algum tempo, você se sentirá exausto porque o consumo foi excessivo. Se você reduzir o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sentirá energizado. Suponha que você está correndo. Você correu um quilômetro e agora não consegue dar nem mais um passo, digamos. Muitos de vocês estão treinando para maratonas do Isha, maratonas do Isha Vidya, de 40 a 42 quilômetros. Tudo bem. Depois de um ou dois quilômetros, quando não conseguir dar nem mais um passo, não coma nada, não beba nada, apenas se sente por 10 minutos e você ficará bem outra vez, rejuvenescido, não é? Tudo o que você fez foi reduzir o consumo. A produção continuou no mesmo nível. Então, agora, existem maneiras de reduzir o consumo e aumentar a produtividade também. Assim, se você chegar a um certo estado de tranquilidade, quando digo tranquilidade, isso é algo que a maioria das pessoas jamais entenderá, porque a maioria das pessoas não está tranquila. Se você estiver totalmente tranquilo, se o sistema estiver totalmente tranquilo, se tudo estiver tranquilo, estará bem descansado, sempre estará descansado. Porque esteve bem descansado ao longo do dia, se você dormir de tarde, você percebe que não consegue dormir muito de noite? Sim? Ah, você já experimentou? Se você dormir de tarde, você não conseguirá dormir muito de noite, a não ser que esteja doente ou esteja muito cansado por conta de algo. Porque se você descansar bem durante o dia, não conseguirá dormir de noite. Portanto, você não precisa necessariamente dormir. Se você se sentar aqui também, se seu corpo estiver descansado, você verá que sua cota de sono irá naturalmente diminuir. Como aumentar a qualidade do sono? Não tente aumentar a qualidade do sono. A forma ideal de se viver é, não existe sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento, o corpo ainda tem alguma inércia, então tem que dormir o mínimo. O restante do tempo, ele está tranquilo. Se você mantiver o corpo tranquilo, então, o sono não ocorrerá para o corpo, a não ser que chegue a um certo ponto de exaustão. Portanto, o corpo nunca jamais está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo por descanso. Se você não sabe se sentar aqui de uma maneira tranquila, ele tentará descansar dessa maneira. Se você conseguir se sentar aqui totalmente tranquilo, ele se sentará aqui por horas, sem cair no sono. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Portanto, não tente aumentar a qualidade do seu sono. Isso não existe. Apenas aprenda a manter o seu corpo descansado e tranquilo, conscientemente. Se você se sentar aqui agora, uma coisa simples que pode fazer é, você se senta e apenas dirija a sua atenção do topo da sua cabeça para baixo, até os dedos do pé, e verifique se tudo está relaxado, agradável, confortável e tranquilo, ou você está sentado assim. Sente-se. Apenas traga uma certa tranquilidade, tanto quanto puder. Nem tudo está no nível da sua consciência, tanto quanto puder. Conscientemente, faça o corpo ficar tranquilo. Você verá, de repente, que se você for do tipo que vai dormir às 22 horas, se apenas por uma hora você se sentar aqui tranquilo, você verá que seu sono será adiado por meia hora, você não estará sonolento às 22 horas, naturalmente estará acordado. Portanto, em vez de tentar aumentar a qualidade do sono, não, você aumenta a qualidade da vida. Se você aumentar a qualidade da vida, quando eu digo aumentar a qualidade da vida, nada na sua vida, não importa o que você esteja fazendo, do simples respirar a qualquer outra atividade complexa, a qualidade do que está fazendo não vai melhorar se você não puder fazê-lo com tranquilidade. Não é assim? Somente quando você pode fazer algo com tranquilidade total... Digamos que você está andando de bicicleta. Se você estiver andando desse jeito, você não pode dizer que está aproveitando o seu passeio de bicicleta. Se você puder andar nela com tranquilidade, tanta tranquilidade, que mesmo que você tire as mãos, continuará andando reto na direção que você quer ir, você estará tranquilo. Por que você está tranquilo? A qualidade da sua pedalada melhora, não é? Portanto, essas duas coisas estão conectadas. Então, se você melhorar a qualidade da sua vida, naturalmente a cota de sono vai diminuir. Se a qualidade da sua vida ficar ruim, você não consegue fazer nada com tranquilidade, então você também não consegue dormir. Você não consegue dormir estressado. Não é porque você está descansado que não consegue dormir. Você não consegue dormir porque está estressado. Se você fizer isso, não terá uma vida longa. Se seu corpo não tiver descanso suficiente, ele morrerá. Ele vai se quebrar. Algo irá embora. Se você não estiver em conforto, significa que está em desconforto. Você está indo naquela direção. Estar em desconforto significa estar em um certo estado de saúde ruim. Mas se dissermos que você está completamente sem saúde, significa que você está morto. Portanto, não se mova na direção do desconforto. Mova-se na direção do conforto. Se você se tornar totalmente tranquilo, a sua cota do sono diminuirá. A qualidade do sono será boa porque a qualidade da vida é boa. Você quer aumentar somente a qualidade do seu sono? A vida não funciona assim? Se você acordar bem pela manhã, você também irá dormir bem à noite? Existe uma variedade de sistemas para trazer isso para as pessoas. Nas culturas do Oriente, na Índia particularmente, todos esses sistemas estão incorporados na vida das pessoas. É claro que estão jogando isso fora porque todos se modernizaram. Moderno significa estar angustiado, constantemente tenso, agitado, nervoso em relação a tudo. Isso significa que você é realmente moderno. De outro modo, tradicionalmente, todas essas coisas estavam incorporadas desde cedo, quando você acordava, até a hora de dormir. O que devia fazer? Como devia lidar consigo mesmo? Tudo isso estava estabelecido. Até o começo desta geração, todos eram conscientes, mas de repente, todos se tornaram educados em inglês e se tornaram modernos e tensos. Antes, isso era chamado de achara-vichara, o que fazer, o que não fazer. Tudo era estabelecido da manhã até a noite, todos os aspectos da vida, como fazer. Se você fizer assim, para que possa fazer tudo com tranquilidade, o mais tranquilamente possível. Então, para aqueles que não podiam dedicar suas vidas ao yoga e ao processo espiritual, tudo isso era incorporado à cultura do local. Pelo menos, esse tanto de tranquilidade você deve conhecer para que você acorde feliz e vá dormir e durma bem. Mesmo hoje em dia, isso é algo que se diz na Índia. Se as pessoas disserem o que aconteceu, sabe, isso aconteceu, aquilo aconteceu em minha vida, eles respondem, tudo bem, mas na minha vida, se eu me deitar, eu durmo bem. Ele talvez tenha conseguido muito dinheiro, tudo bem, mas eu durmo bem. Você já ouviu isso? As pessoas dizem isso, faz parte da expressão cultural. Eu durmo bem significa que eu estou vivendo bem. Somente porque vivo bem eu consigo dormir bem. Se eu não estiver vivendo bem, não consigo dormir bem. Portanto, não tente aumentar, melhorar a qualidade do seu sono, melhora a qualidade da sua vida. Então, naturalmente, você também irá dormir bem. Se eu não estiver vivendo bem.